Boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Porto Canal de segunda-feira, espero que tenha tido um ótimo fim de semana na nossa companhia, damos aqui então início a mais uma semana e já sabe que o consultório vai estar consigo de segunda a sexta-feira a partir desta mesma hora para lhe falar de saúde. Na manhã, dia 29 de outubro, assinala-se o Dia Mundial do AVC. O lema geral desta campanha mantém-se, é um em seis, a expressão que alerta para o facto de que uma em cada seis pessoas irá sofrer de um acidente vascular cerebral ao longo da sua vida. A cada meia hora dá entrada num hospital português uma vítima de AVC, doença que mata mais em Portugal do que as doenças cardíacas, o que contraria a tendência dos outros países europeus e intriga também, obviamente, as autoridades de saúde nacionais. Vamos então dedicar esta primeira parte do consultório de hoje ao AVC, obviamente, antecipando assim o Dia Mundial que se assinala amanhã. Para isso, tenho aqui comigo em estúdio o professor Castro Lopes, é neurologista. Sr. Professor, muito obrigada por estar connosco neste dia tão importante em que vamos falar de um assunto tão pertinente. Aviso-lhe que o professor Castro Lopes irá ficar também connosco nesta segunda parte, aliás, esta ainda é a primeira, na segunda parte após o intervalo do nosso programa, a altura em que convido desde já a participar. Vamos então ter connosco o professor Castro Lopes nessa altura para tirar as suas dúvidas. E para participar, já sabe que deve ligar o 953-8525, obviamente, com o nosso indicativo aqui do Porto, 22953-8525. É então este o número para o qual pode ligar para participar na segunda parte do programa e tirar dúvidas com o professor Castro Lopes, neurologista. Se preferir, pode ainda enviar-nos um SMS para o 68888. Deve escrever PCs iniciais de Porto Canal, seguido da sua questão, do seu nome e da sua localidade. Pode também enviar-nos um e-mail para consultório arroba portocanal.pt. Estas são as formas de entrar em direto no nosso programa. No entanto, se preferir, escreva-nos uma carta para a morada do Porto Canal, que passa em Rodapé. Posto isto, Sr. Professor, vamos dar início então a esta primeira parte, até porque todos os dias 80 portugueses são vítimas de AVC, provocado por uma fibrilhação auricular. Já vamos perceber mais à frente de que é que se trata. Sr. Professor, vamos então começar a nossa conversa com este assunto. E eu lá fora falei com o Sr. Professor e o Sr. Professor disse ainda bem que este tema é mais uma vez trazido, porque é de facto alarmante as proporções que o AVC está a tomar, sobretudo do nosso país. Vamos começar por perceber, obviamente, de que é que se trata, ou de que é que falamos quando falamos em acidente vascular cerebral. Falamos exatamente de um sofrimento de uma zona do cérebro provocada por má irrigação. Sim. E este aqui é o verdadeiro acidente vascular cerebral. Como se sabe, há durante muito tempo, e tem sido uma preocupação grande da sociedade portuguesa do acidente vascular cerebral, a cuja direção pertence, a nomenclatura. A nomenclatura é muito importante. Meter tudo no saco das doenças cardiovasculares é um erro terrível. Ainda num órgão de comunicação social escrito, aparecia no dia nacional do AVC, um senhor com a mão no peito. A mão no peito é um infarto biocárdio. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Mas há essa tendência, não há, senhor professor? Há, aqui internacionalmente. Muitas vezes lê-se um artigo que diz o café faz bem às doenças cardiovasculares, por exemplo, e depois começamos a ler o artigo e diz quem tomar x café por dia, etc., é capaz de ter menos infarto biocárdio e menos AVCs. Mas o título dizia cardiovasculares. Isto é perigoso, é mau, não ensina, desensina e talvez por isso tivesse muita da razão de Portugal estar tão atrasado por não estarem individualizados e bem sensibilizados para o que é o AVC. Portanto, é importante... O AVC tem a ver com o cérebro. Acidente vascular cerebral. Isto é importante dizer. Até nós dizíamos o anglicismo, muitas vezes, acidente cerebrovascular e eu tenho tentado corrigi-lo e chamar a atenção para que deve ser acidente vascular cerebral. Porque quem vai provocar o acidente é a doença das artérias. Artérias que estão distribuídas pelo nosso corpo todo, que vão entupindo com a idade. A idade é um grande fator de risco. É o maior fator de risco. É uma coisa ótima ser velho. Ai, é uma maravilha. Ah, então não é. Ser velho... O senhor não sabe que ainda não chegou a essa fase. Não, mas estou quase. E sei que morreram muitos com dois anos, cinco anos, seis anos, vinte anos, não tiveram o gosto de ser velho. Velho é muito bom ser velho. É sinal de que tem uma história. Não se preocupar com a careca, não se preocupar com as rugas. Assumir a velhice é bom. Mas assumir uma velhice saudável. E é para isso que aqui estamos, porque a primeira causa de morte em Portugal é o acidente vascular cerebral. Devem saber que, ao fim de um mês, vinte por cento das vítimas de acidente vascular cerebral morrem. Ao fim de um ano, morrem trinta por cento. Ao fim de um ano, cinquenta por cento dos doentes que tiveram um acidente vascular cerebral têm incapacidade parcial para as atividades da vida diária. E, como diria, um em cada seis dos que estamos aqui, ao longo da vida, é provável que vá ter um acidente vascular cerebral. Senhor professor, estamos mesmo seis. E escutam de olhar para mim a dizer, o velho é capaz de ser primeiro. Não, não, ele é de todas as idades. O AVC não é... Isso também é importante dizer, senhor professor. A velhice é um fator de risco. A juventude pode ter um acidente vascular cerebral e cada vez há mais em jovens. Há fatores de risco que são mais dos jovens e que contribuem para o acidente vascular cerebral. E, portanto, ninguém julga que não vai ter de novo. Isso é com os velhotes. Não, não é com os velhotes. É de todas as idades. Muito bem, senhor professor. Então vamos pegar por aí, já que trouxe essa questão, não associarmos, então, o AVC só à geração mais adulta, digamos assim, mais madura. Eu gosto de velho. Gosto? A palavra velho. É tão bom ser velho. Não vamos associar, então, à população mais velha, mais sábia também, obviamente, porque isso traz-se a possibilidade. Ai, sim, sim. Os velhos sabem coisas que os novos não sabem. É verdade, é verdade. Sr. Professor, e vamos então, uma vez que, obviamente, o envelhecimento é um fator de risco, mas o Sr. Professor disse muito bem que os jovens também correm este risco. O que é que, que fatores é que podemos associar aos jovens? Quem são os jovens que correm maior risco de ter um AVC, Sr. Professor? Hábitos de vida, sobretudo. Pouco saudáveis. Pouco saudáveis, sobretudo, no que respeita à alimentação, a alimentação dos jovens tende a ser um desastre, pelo recurso ao denominado fast food. Isso porquê? Porque o abuso das drogas ilícitas é também um grande fator de risco para a doença vascular cerebral. E as drogas ilícitas, como o tabaco e o álcool, estão neste... O tabaco é o número dois. Nas recomendações internacionais, a primeira, que é preciso combater a tensão arterial alta é a seguir bem logo o tabagismo. O álcool é discutível. Há quem diga que o álcool em pequenas quantidades pode ser benéfico, em grandes quantidades altamente prejudicial e, sobretudo, para os jovens. É uma causa de hemorragia cerebral e hemorragia cerebral nos jovens e os excessos alcoólicos. Portanto, fica também aqui essa mensagem. No que diz respeito à alimentação, quando nos diz que os jovens hoje em dia alimentam sobretudo fast food e não deixa de ser verdade, o que é que essas fast food, essas comidas rápidas, por assim dizer... Era tão interessante que os jovens se associassem... Porquê que os jovens se associam e fazem um trabalho dando dicas para a candidatura da dieta mediterrânea património mundial. Devíamos. Nós estivemos ainda agora na nossa reunião a discutir isso. A dieta mediterrânea é rica em fatores protetores. Como por exemplo? Como por exemplo o azeite, como por exemplo o peixinho. O azeite pode ser cozinhado ou não, Sr. Professor? É ideal que não seja. É ideal que seja puro? Seja purinho. Agora até é moda de haver um pratinho de azeite... Para molhar o pão. Para molhar o pão. E é uma delícia. O pão é bom desde que tenha a quantidade de sal aconselhável. Que hoje em dia é reduzida. Já há algum respeito, já há sido legislação a dizer que dentro de um determinado período o pão não pode ter mais que x sal. Também ajudou no sentido de prevenir este tipo de doenças, essa lei? Ai ajuda, ajuda, das poucas que ajuda. As leis quando forem informadas primeiro pela ciência são geralmente úteis. Se as leis vêm da política, não é muito bom. Não é muito bom e às vezes é muito mal. A política para a política, a ciência para a ciência. Muito bom, Sr. Professor. E portanto a política compete dar formatação àquilo que a ciência determina ou sugere. E a ciência portuguesa está muito atualizada. Não precisam de andar a encomendar trabalhos e a gastar dinheiro com parceiros de fora. Nós cá damos parceiros muito interessantes e temos já dado os nossos parceiros, como quando foi para a lei do tabaco, contribuímos com o nosso parceiro, a nossa sociedade deu um parceiro sobre a lei do tabaco. De maneira que aquilo que nós hoje nos devemos preocupar é eu preocupo-me e tenho obrigação de preocupar. E quem nos está a ouvir, preocupa-se com a doença, essa é a pergunta major para este dia. Ou se preocupa-se, se não se preocupa, tem que se preocupar. E com o que é que tem que se preocupar? Três fases, três etapas muito importantes. Com a prevenção, combatendo os fatores de risco. Que passa exatamente por isto que acabamos de falar. Com isto que acabamos de falar. Hábitos de vida saudáveis. Num batos de vida saudáveis, prática de exercício físico regular, o melhor exercício físico que tenho sempre chamado a atenção é o caminhar, nós nascemos com duas perninhas, não nascemos com barbatanas para ir lá para a piscina, é simples, as solas duram muito e os nossos políticos ainda não se lembraram de lançar o imposto sobre o caminhar. Portanto ainda podemos caminhar, ainda não temos que pagar. Qualquer dia vem o fiscal, não é que está a sua licença para caminhar, qualquer dia vão-se lembrar disso, falta-nos taxar os indivíduos que andam aí a fazer fúting e que andam a caminhar. Para já ainda não, portanto... Para já podemos caminhar todos. O segundo... Devem-se preocupar com esta etapa da prevenção, deve-se que a segunda etapa é o reconhecimento dos fatores de que está a ter os sinais da AVC. Isso é fundamental, não é, Sr. Professor? Isso é fundamental e não os menosprezarem, menosprezam-nos e depois saber, tenho um AVC, o que é que eu faço? Muito bem, então dá-me já o modo... É a preocupação, deve-se ser sobre estes três patamares. Muito bem, prevenção já falamos. Prevenção já falamos. Vamos passar então agora aos sinais. Aliás, porque eu sei que a sociedade portuguesa do AVC defende exatamente um maior conhecimento destes sinais. Vamos passar essa mensagem aos nossos telespectadores. Que sinais são estes, Sr. Professor? Estão chamados de três Fs. Três Fs. Três Fs. O que é que quer dizer três Fs? Fala, face e força. Quer dizer a fala. Se o indivíduo quer dizer o nome de uma pessoa, de uma coisa e não lhe sai, não entende o que lhe estão a dizer, quer dizer, não tem expressão e não tem compreensão da linguagem, deve considerar que tem um AVC. Não deve dizer, estou cansado, estive muito tempo ao computador, hoje estive de outras reuniões. Não, não. Isto é um AVC. Devo ir, devo considerar que estou com um AVC. Se tiver face, se tiver um ligeiro desvio da face, da parte inferior da face, a chamada boca ao lado, deve, em primeiro lugar, considerar que é um AVC. Se tiver menos força num braço, eu tenho um AVC. Qualquer um dos braços? Qualquer um dos braços. Tanto vale o direito para o esquerdo, não há prevalência sobre nenhum deles. Qualquer um tiver menos força num braço. Três Fs. Três, estamos três Fs. Basta um F, para como não é preciso dois nem três. Basta um deles para chamar. Então, o que é que eu faço? Não pergunto a ninguém, não se dirijo ao médico de família. O médico de família já passou a etapa dele. A etapa dele é a anterior. Por favor, a prevenção, esta agora, é uma iniciativa próxima, é chamar de imediato 112, exigir, a palavra exigir, ser conduzido a um hospital que tenha uma unidade de AVC. A tomada de aspirina, aqui tem alguma coisa a ver ou não? Ou tem a ver, lá está, com o tal infarto? Com prevenção primária, quer dizer, antes de haver um AVC, está pouco aconselhável que ande para aí a tomar aspirina, sem mais nem menos, e com a risco de ter uma hemorragia cerebral ou digestiva. Sim. Agora, depois, com prevenção secundária, e logo que se tem um AVC, é das poucas coisas, há três medidas que se podem utilizar na fase aguda, hoje, bem determinadas. Um é um antiplectar, em que o major é a aspirina, há outros. Depois é a fibrinólise, que já lá vamos, e é a descompressiva nos infartos cerebrais malignos, que expandem muito o cérebro e ir rapidamente descomprimir o cérebro, tirar um naco doce para que os doentes sobrevivam. Estas são as três medidas autorizadas como salvadoras do doente ou salvadoras das consequências. Mal tem um AVC, é recurso à aspirina, o antiplectar, eu preciso chamar-lhe assim para englobar mais, é a fibrinólise e é a descompressiva no edema cerebral maligno, no infarto cerebral maligno, que toma conta de metade do cérebro, comprime as estruturas nobres do cérebro e entra em coma e morre, se não for tirada uma tampa e deixar que o cérebro cresça cá para fora na fase aguda e depois tudo vai passar, tudo vai recuperar e o doente vai ficar. Estas são as três medidas que vamos tomar. Para isso é preciso que se consciencialize da necessidade de ser conduzida uma unidade de AVCs. Felizmente temos um país regularmente coberto de unidades. Agora pergunta-me, e funcionam todas bem? Não, não estão todas devidamente equipadas. Nós sabemos muito bem o que é que devem ter e temos unidades a funcionar muito bem. Agora é preciso que estas unidades sejam realmente graduadas, os estudantes saibam com o que contam, há unidades a funcionar muito bem em Portugal e há unidades a funcionar tão bem que mal. E porquê? Por falta de pessoal. Certo. Porque o equipamento é muito pequeno, ninguém se pode queixar. No entanto, se uma pessoa cumprir com aquilo que o seu professor disse, ao sentirem um sinal, tomarem uma atitude, podem prevenir danos maiores. Podem não só salver. Deixou-lhe a aliança. Não faz mal, não passa do chão. A sua mulher não está nos a ver em casa? Está. Deixou cair a aliança. E sabe que o facto de cair a aliança ou de não ousar não significa... Eu também acho que não, obviamente. Aliás, se caiu é porque usa. Exato. Não é? Se caiu é porque ela estava cá. É bom que tenha caído, até para lembrar que não podemos cair na tentação de nos desleixarmos em relação ao acidente vascular. Esta é uma boa oportunidade. Mas nós estávamos neste momento a... Estava-lhe a perguntar-se. Se tiver estes cuidados, não só não morre tanto, como fica menos deficitário, se estiver paralisado fica menos, ou então sai de lá bem. Pode estar paralítico de um lado, se entrar nas primeiras três horas, na primeira hora, meia hora, porque a injeção tem que ser dada até às três horas. Já agora dizem quatro horas e meia, mas eu não quero que digam quatro horas e meia. Se o professor até às três é o limite. Já pedi em minha casa, se me virem com o braço a abanar, que na primeira meia hora me ponham uma imunidade da AVC, que é porque quero que morram poucas células. O que se quer é que morram poucas células cerebrais. Mas ainda se morre, não só as células, se a professora, ainda se morre muito de AVC em Portugal. Pois morre. Por que é que este AVC tem um peso tão grande no nosso país, se a professora? Tem exatamente pela porcentagem de morte, porque ainda estamos em 160 por 100 mil, quando a média europeia anda já abaixo dos 90, países como a França e a Suíça andam nos 40, 50, da maneira que realmente a nossa vizinha em Espanha anda também numa volta dos 100, 160, ainda temos aqui muito que trabalhar. Depois, por aquilo que eu já disse, 20, 20% morrem no primeiro mês, 30% no primeiro ano, 50% ao fim de um ano não estão capazes de desempenhar as funções diárias e o tal 1 em 6 vai ter uma ciência de vascular cerebral. Portanto, tem um peso muito grande. Até é preciso estar atento, colaborar. Atento a estes sinais. Olhos abertos e ouvidos atentos àquilo que eles sabem e que com a sagacidade, a esperteza e a boa vontade de órgãos de comunicação social como o Porto Canal, são capazes de prodigalizar. Hoje, apesar de termos o nosso site, apesar de agora termos já as nossas modernas técnicas de chegar à população, como o nosso Facebook, está agora em início, eu estar aqui a falar é muito mais útil, há uns milhares de pessoas que nos ouvem que não vão de certeza ao nosso site e, portanto, isto é uma ação que o público, que não só a sociedade agradece em nome da população, mas que a população deve agradecer, estar muito grato ao Porto Canal por fazer esta ação que é espetacular e que chama a atenção para que cada um se deve preocupar, não afligir, preocupar. Não sofrer por antecipação, mas estar atento, não é, Sr. Professor? Sr. Professor, face a toda esta realidade à qual o Sr. Professor nos alertou, a Sociedade Portuguesa de AVC decidiu comemorar este dia, portanto, amanhã, com várias ações dirigidas à população. Eu sei que temos um cartaz para ver e está, olha, está aqui mesmo. Sr. Professor, então o que é que vai acontecer amanhã? Amanhã, nós normalmente no Dia Mundial não temos feito grandes ações, fazemos o Dia Nacional por todo o país. No Dia Mundial. Este ano a Organização Mundial do AVC apelou muito a que fizesse, porque até há concursos, quem é que fez melhor e não fez, ao longo dos vários países. É que nós resolvemos, aqui no Porto, onde está a sede, é a única sede científica que tem que estar no Porto, resolvemos fazer aqui no Jardim da Cordoria, entre as 10 e as... E às 5 da tarde? Às 5 da tarde, uma ação chamada de feira, a ação de rastreio, aprovação. Perguntar-me-á, se eu tenho ali o exército, o que é que tem o exército com isto? O que é que tem o exército com isto, Sr. Professor? Fornece-nos duas tendas, para instalarmos na corduaria. Muito bem. Para aí fazermos as ações de despistes principais. Como é que fazem estes despistes, estes rastreios? Nós vamos lá conseguir determinar a glicose, o açúcar do sangue e o colesterol, vamos ter a banca do nutricionismo, que é sempre muito frequentada, que vão determinar o índice de massa corporal, está ali a Faculdade de Nutricionismo. Até temos a Faculdade de Estomatologia, para despistar as infecções dentárias, que são causa da AVC também, e temos a determinação dos fatores da tensão arterial, e fazemos também a distribuição dos folhetos, que tem esta informação toda, e temos uma aula de ginástica. Ninguém precisa de ir com o fato de treino, porque é a ginástica, cada um deve fazer diariamente em sua casa, com a sua vestimenta, como nós devíamos ter feito antes. Sr. Professor, vai estar presente amanhã nesta ação? Eu vou estar presente nesta ação. Não costumo estar, mas desta vez vou estar, porque me dediquei muito desta vez a que esta ação corresse bem, e como fica aí entre o Santo António e as biomédicas, fica mesmo no sítio ideal, a corduaria, lá estarão as duas tendas, à espera que as pessoas lá apareçam. Porque é tudo gratuito. Nada pagam e muito recebem. É verdade. É tudo gratuito. Sr. Professor, o Sr. Professor vai lá estar? Eu espero lá estar também, Sr. Professor, digo-lhe já, desde já. Sr. Professor, vamos fechar a primeira parte. Vamos dar espaço nesta segunda parte agora a que os nossos telespectadores coloquem questões ao nosso convidado, ao nosso professor Castro Lopes, ainda dentro desta temática. Obviamente, se tiver ainda mais alguma dúvida que queira saber, vamos fazer então um curto intervalo e regressamos já para a segunda parte. Até já. Segunda parte deste consultório, seja novamente bem-vindo então aqui ao nosso programa. Já sabe que esta é a altura em que pode participar em direto. Continuamos com a presença do professor Castro Lopes, neurologista, nesta segunda parte. Sr. Professor, agradeço-lhe muito o facto de ficar connosco aqui o programa inteiro. Não é fácil aturar-me aqui uma hora. Sou capaz de estar duas, três horas, quatro, cinco, desde que seja até para falar de AVCs. Eu sei que o Sr. Professor tem um carinho especial para esta luta. São 40 anos de luta contra o AVC. E ainda há muito para fazer, não há Sr. Professor? Muito bem, Sr. Professor. Eu espero que nós aqui no consultório demos uma pequena ajuda nesse sentido, quanto mais não seja ao informarmos os nossos telespectadores para esta doença que pode ser prevenida. Por isso mesmo, volto a relembrar que amanhã vai ser feita uma ação das 10 às 17 horas no Jardim da Corduaria, portanto, se tiver oportunidade, se estiver no Porto, não perca então a oportunidade de poder fazer um rastreio gratuito e perceber se faz parte daquela população que corre maior risco de sofrer um AVC. Sr. Professor, esta é a altura então em que vamos dar espaço aos telespectadores para lhe colocarem algumas questões. Temos já em linha a Helena Tomei, que nos liga de Lisboa. Seja bem-vinda. Sr. Professor, o que é que precisa? Uma folhinha? Uma folhinha, uma canetinha. Uma caneta. Então, olha, uma folha eu arranjo, aqui está, e uma caneta. Vamos pedir aqui a alguém da produção que rapidamente, com certeza, vai trazer uma caneta ao Sr. Professor Castro Lopes. Entretanto, vamos receber a nossa telespectadora, Helena Tomei, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde. Como é que está, Helena? Eu estou bem. Ainda bem. Helena, tem alguma questão, obviamente, para colocar ao professor Castro Lopes, não sei se esteve ligada ao nosso programa nesta primeira parte. Sim, tenho estado a ouvir umas partes, não consigo ouvir tudo, mas eu estava-lhe a ligar porque tenho uma avó, portanto, que teve um AVC há cerca de dois meses, e... E que precisava de alguma ajuda, portanto, ela tem muita dificuldade em engolir líquidos, especialmente em engolir água, porque se engasga muito, e queixa-se de muitas dores no peito. Muito bem. E o médico diz que ela tem que beber muita água, e como ela tem tanta dificuldade de beber água, eu gostaria de ter alguma opinião, da ajuda do professor, se existe alguma forma de poder ultrapassar estas dificuldades. Helena, temos aqui um mestre, hoje, aqui entre nós, o professor Castro Lopes, como deve saber, é dos mais conceituados neurologistas do nosso país, e por isso mesmo, com certeza, vai-lhe dar aqui uma opinião. Sr. Professor, a questão desta situação... Esta situação é muito frequente, pode dizer-se que 50% dos doentes que têm um AVC têm disfagia, é como se chama o que tem a senhora, em dificuldade em engolir. Hoje há produtos, chama-se espessantes, para espessarem a água, para espessarem os elementos, e para se poderem realmente ajudar muito estes doentes, porque o engasgar pode ser um caminho para a morte. Podem fazer broncopneumonias de aspiração e morrerem. Portanto, é preciso que normalmente são as terapeutas da fala, as pessoas mais indicadas, para indicar que tipo de alimentação esta senhora deve fazer, para não se desidratar, precisa de água, há também espessantes para a água, e a alimentação tem que ser realmente adequada, tem que ser uma alimentação em papa, mais ou menos conforme a denunciação, e é muito importante que recorra a terapeuta da fala, ou uma fisioterapia, também os fisioterapeutas também já ajudam muito. Os mais elaborados, infelizmente não há número suficiente, são os terapeutas da fala, que ensinam e treinam a deglutição, que é muito frequente nos doentes que têm AVC e que é preciso olhar para ela. Ainda bem que veio esta judiciosa pergunta, que quer dizer que se preocupa com a sua avó, portanto, está dentro do Conselho, preocupe-se, e não se desleixe, oh, deixa-me morrer que se engaje para aí, e quero lá saber. Não, senhor, fez muito bem, isto mostra preocupação e leva à resposta. Há maneira de combater, isto não é fácil encontrar técnicos, mas tem que os procurar, sobretudo os terapeutas da fala e os fisioterapeutas em geral, são os capazes de treinar e de ensinar os produtos a utilizar para que a alimentação seja muito bem tolerada por estes doentes. A Helena, neste entretanto, estes espessantes que falou para a água, ela pode adquiri-los numa farmácia, senhor? Pode adquirir, sim, senhor. Pronto, Helena, não sei se tinha conhecimento disto. Não, ainda não tinha, ainda não estava suficientemente informada. Ficou esclarecida. Mas a ajuda é bastante esclarecedora. Onde mora? Em Lisboa. Em Lisboa, em Lisboa. Ah, em Lisboa. Porque nós, no nosso congresso, o nosso congresso é o único congresso, que é 6, 7 e 8, nós veio de Lisboa também, por causa disso, um rapaz novo que teve um ABC, quis vir ouvir. Nós somos a única sociedade científica que eu conheça no mundo, que no fim do programa científico faz uma informação à população. no próprio salão, que leva 600 pessoas, abre as portas à população, e está lá uma equipe de nutricionismo que ensina a preparar alimentos próprios para os disfágicos. Vale a pena estar atento. Quando é que isso vai acontecer, senhor professor? O congresso é 6, 7 e 8 de fevereiro, a sessão para a população é 8 de fevereiro, às 3h30 da tarde. E vamos lá ter uma equipa com um chefe, um chefe que é muito conhecido, o chefe Fábio Verdardino, que é um homem novo, mas muito dinâmico, e que cozinha diante das pessoas e ensina como é que se preparam as diferentes formas de se alimentar o doente e de se hidratar, porque nós nos preocupamos muito com a disfagia, visto que é uma consequência, 50% dos doentes têm disfagia numa fase inicial do pós-AVC. Como é o caso aqui da avó da Helena. Helena, espero que a tenhamos ajudado. Foi uma ajuda muito preciosa. Muito obrigada. Obrigada a si, espero que a sua avó recupere, e nós estaremos sempre aqui, obviamente, o consultório está, como sabe, de segunda a sexta, aqui à sua disposição para qualquer questão que possa ter. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, senhor professor, obrigada também pela sua resposta. Vamos seguir em frente, aqui já voltamos ao norte, vamos até Gondomar para receber a Laura Moreira. Seja bem-vinda. Muito boa tarde, menina. Muito boa tarde. Como está, Laura? Muito obrigada. Deixava fazer uma pergunta ao senhor professor. Com certeza. Agradecia imenso. É que tenho muita dificuldade, quer dizer, adormecer, adormeço razoavelmente bem. Só que depois de noite é uma batalha, a cabeça, sonho muito, muitos sonhos, 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 que é uma coisa horrível mesmo. E então dá-se o caso que, quando me levanto de manhã, é umas dores de cabeça que eu não aguento a cabeça. Adormecer, adormeço razoavelmente bem, mas depois, durante a noite, não consigo descansar. Tenho muito medo que me aconteça qualquer coisa, pois o cérebro não está a descansar. O meu médico de família receitou-me o Libertan, assim que é um calmantezinho levezinho, para ver se eu realmente ficaria um bocadinho mais calma, e se de noite não teria essa batalha, assim que tenho, adormeço. Queria saber se o meu professor teria alguma solução para este caso. Que idade tem a Laura? Tenho 72 anos, minha professora. 6'2. 7'2. 7'2. Laura, vamos então ouvir o Sr. Professor. Normalmente, estas situações acontecem mais a quem anda preocupado, a quem tem preocupações durante o dia e depois não consegue, de noite, o nosso cérebro não consegue libertar-se parar-se, desta preocupação, desta agressão diária e, portanto, tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em receitar remédios para dormir. Remédios têm inconvenientes, os remédios deprimem a respiração e, portanto, há que haver técnicas outras de conseguir dormir bem, porque o dormir é fundamental. Pois é, esta pessoa, precisamente por isso, o meu receio é que tenha qualquer, sei lá, uma situação dessas, como o Sr. Professor estava há bocadinho a referir-se a um AVC, se calhar, não sei. Esta não é um risco de AVC. Entretanto, é bom que esta senhora faça um registro da sua tensão arterial. Está muito bem. O registro diário, o registro de 24 horas, o registro de 24 horas, que é para ver como é que se comporta a tensão durante, isso é que me preocupa a mim, como se comporta a tensão arterial. Normalmente, os remédios de tensão para a tensão arterial alta são dados de manhã. Mas eu nunca tive a minha tensão alterada, Sr. Professor. Nunca teve? Não, não, nunca. Mas é bom saber, nunca teve durante o dia, é bom saber se não tem durante a noite. É que há tensões arteriais que aparecem exatamente durante a noite. Ah, sim. E isso era bom fazer, uma medição de tensão. Fora disso, um velho chá de cidreira, um arranjar técnicas de adormecimento, eu adormeço com a televisão ligada, de preferência com alguém a falar, em 5 minutos adormeço. No Porto Canal, obviamente, Sr. Professor. Hã? Adormeço com o Porto Canal. Muitas vezes o Porto Canal tem programas de conversa à noite. Mas eu adormecer, Sr. Professor, adormeço muito bem. Sim. Só que depois, durante a noite, é que começa aquela batalha, aquilo, e depois de manhã acontece umas dores de cabeça que não aguenta a cabeça. Não é um sono reparador. Não é reparador. E essa dor de cabeça faz-me suspeitar que essa senhora possa ter uma hipertensão arterial noturna. Daí o Sr. Professor... Que faça um mapa de registro de tensão arterial 24 horas. E essa que é o que eu tenho que procurar. Depois, chazinho de cidreira concentrado à noite. Uma valeriana, muitas vezes, é quanto basta. E não entrarmos em grandes drogas, porque os medicamentos para dormir podem ter o inconveniente de deprimir o centro respiratório e ser fator de mau prognóstico. da maneira que não é uma situação má, é uma situação que se resolve com facilidade. A única preocupação que deve ter, lá está, preocupe-se, e a única preocupação que deve ter é realmente fazer um registro de tensão para que de noite não tenha proteção da dor de cabeça que faz acordar a pessoa, pode ser tensão arterial elevada. Laura? Sim, Sr. Professor, este livetan, poderei continuar com ele? Como? Durante o dia, o livetan é um calmante muito levezinho, parece-me que é natural. Eu suponho que é exatamente, que é uma das formas valeriana. Se vir a composição, eu julgo que é mesmo valeriana a composição dele. Ah, então vê que não disse... É raiz de palestriano, é isso. Ora vê, então é esse que pode continuar e deve. O seu médico foi muito bem avisado. E tome uma chazada de cidreira bem concentrada ao deitar também. Mas faça, não deixe de fazer, está aqui para aprender. Não deixe de pedir um registro de tensão arterial... 24 horas. 24 horas, para ver como é que se comporta a tensão durante a noite. Se a tensão se comportar bem, relaxe-se. Pronto. Sim, Sr. Professor, muito obrigada. Obrigada a si pela participação, Lara. Muito obrigada. Uma boa tarde, Laura. Muito obrigada. Sr. Professor, vamos seguir em frente com uma chamada aqui do Porto. Quem nos liga é o Miguel Almeida. Seja bem-vindo ao consultório. Valeu, sim. Boa tarde. Muito boa tarde. Como está? Sim, eu tenho dois problemas para pôr ao porto. Eu tenho a peneia do sono. Tem a peneia do sono. Estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade. Sim. A peneia do sono. E fui ao meu médico de família. Diz que eu tenho no coração, para nós compreendermos, uma escama de peixe. Isso não sei o que seja, mas eu já vou agora, daqui a uns tempos, vou ao hospital para ter uma eletrocarigrama. Será que isso é um ATV? Começaram ou não? Nós estamos com muitas dificuldades em perceber o Miguel Almeida. Eu percebi que tinha a peneia do sono. Eu fiz um eletrocarigrama e a doutora de família falou que eu tinha uma escama de peixe. Fiz um eletrocardiograma, a doutora disse que tinha umas escamas de peixe. Sim. Sim. E eu faço dia não dia sim umas caminhadas. E será que isso é a ADC ou não? Tem uma peneia de sono. Tem uma peneia de sono. Sim. A peneia de sono é um fator de risco para a doença vascular cerebral, para o AVC. Há tratamento da peneia de sono. Há consultas de apeneia de sono. E a senhora mais é do Porto. Há cá consulta, não vou agora indicar como é natural, mas há consulta da peneia de sono onde a sua médica de família deve já... Há consultas, é só um segundo. Eu tenho esse aparelho em casa. Tem um aparelho em casa. Já tem, já. Eu estou... O aparelho de assistência respiratória. E diz que o meu coração tem umas manchas pequenas, não tem o que fez a isso. Isso agora é o coração, estamos a fazer-me fugir um bocado, eu gosto de falar daquilo que sei. Estamos a fugir um bocado ao... Da sua especialidade. É a minha especialidade e, portanto, eu nunca ouvi falar em escamas. Nunca ouvi falar em... A sua colega diz que é uma escama de peixe. O coração para estar... Pois, eu ouvi as escamas de peixe, agora no coração nunca ouvi falar em escamas. Pois, foi o que a médica me disse. Foi para lhe fazer compreender com certeza qualquer coisa que se passa no coração. É bom que isso seja esclarecido. Miguel, vou-lhe fazer uma sugestão. O seu contacto vai ficar com a nossa produção e assim que tivermos um especialista em cardiologia, que vamos ter com certeza durante a semana, o Porto Canal vai entrar em contacto consigo para que não perca a oportunidade de ficar esclarecido. Como são as ditas de escamas. Está bem. Miguel, muito obrigada pela participação. E uma boa semana para a foto. Obrigada, igualmente. Muito obrigado. Pedimos então à nossa produção que tenha este telespectador em conta. Não gostamos de deixar, obviamente, ninguém sem resposta. Vamos, no entanto, seguir em frente até à trofa. Vamos receber o Albano Barbosa. Seja bem-vindo, Albano. Está, muito boa tarde. Muito boa tarde. Parabéns ao Porto Canal e a este programa, que acho que é de muita utilidade. Muito obrigada. E ao Sr. Dr. Castro Fernandes. Não é Castro Fernandes, por acaso? Não, eu sou o Castro Lopes, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sr. Dr., pessoalmente conheço. E a sua família também. Conhece-o assim? Conhece a sua família? Os meus dois grandes amigos são da trofa. Tenho poucos amigos. Os meus dois grandes amigos são da trofa. E tenho muitos doentes da trofa. E eu, Sr. Dr., também tenho muitos amigos da trofa, com certeza. E por todo lado. Conheço-o muito bem. E então, Albano, o que é que gostaria de... Apenha a questão. Aquela questão que lhe tenho a propor... A fazer? Sim. É a seguinte. Eu tive um esgotamento cerebral, seguido de depressão. Tive que fazer um tratamento e ainda hoje continuo a tomar a florecetina e o pantoprozolá. Surgiram-me depois outros problemas de apneia do sono também, que fui tratado no hospital de São João, aconselhado por a médica. Nessa altura, em vez de tomar outro tipo de medicação, uma coisa até muito prática e simples, porque eu só tinha problemas se estivesse de costas, de deitar de costas. E ela sugeriu que pusesse uma bola de tênis num pijama, para que eu dormisse do lado. E isso resultou. Tenho respirado muito bem, mas na minha família tenho problemas de... Agora estamos quase... Portanto, da arritmia cardíaca. Tive que fazer uma operação de otorrino. Já tive que fazer duas operações, duas áreas e finais. Três anestesias gerais, desde 4 de maio até agora ao outubro. Será que isto vai aumentar o risco que eu tenho cardiovasculares? É a Alvaro Barbosa, trabalho nos Araújos. O Sr. Doutor por aqui já conhece. Sr. Professor. A anestesia geral não é um fator de risco para a doença vascular. Ante mais que os anestesistas hoje manobram drogas de muito baixa toxicidade. Têm muito cuidado com a oxigenação dos órgãos vitais durante as anestesias. E, portanto, quando tiver que ser, eu prefiro fazer uma anestesia geral do que ter dores. De maneira que, realmente, é uma situação que não o deve preocupar. Deve preocupá-lo aquilo que conduz a ter que ser anestesiado. Mas não é um fator de risco o facto de... Porque há muito cuidado por parte dos nossos anestesistas, em que as drogas de indução anestésica sejam muito pouco tóxicas, usadas com muita parcimónia, têm muita atenção à oxigenação. E, portanto, não vai ter perigo nenhum. Não tenha medo por isso. Preocupe-se em controlar os fatores de risco. A anestesia não é reputada como um fator de risco desde que é utilizada, desde que é feita com as regras que o Estado da IAR demanda. Adano. Sim. Ouvi o que o Sr. Professor disse? Ouvi, ouvi. Ficou mais tranquilo? Fiquei, muito agradecido. E agradecemos-lhe também a si e a sua participação. Muito obrigada por ter estado no consultório. E também muitas salvas para o Sr. Doutor. E apareça amanhã, para dar um abraço, apareça amanhã aqui no Jardim da Corduaria. Eu muito gostaria, mas ainda estou a recuperar da cirurgia que fiz há um meio anos. Não vou poder estar. Fica para uma próxima, então. Fica para uma próxima. Muito obrigada, Albano. Até uma próxima. Sr. Professor, vamos seguir em frente até Oliveira de Azemais. Esta será a última chamada. Maria Correia, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde. Como está? Bem, obrigada. E então, Maria, o que é que gostaria de perguntar ao Professor Castro Lopes? Portanto, eu sou hipertensa, mas estou controlada. Sim. Numa das consultas do retino cardiologista, isto depois de ter sido diagnosticado um lúpus, ele mandou-me fazer o ecodopler. feito depois com contraste através do cirurgia vascular, pronto, foi encaminhada, porque o outro deu suspeita de estar, portanto, obstruída. Uma das carótidas foi-me diagnosticado. A obstrução completa da carótida interna direita. Eu queria perguntar ao Professor, agora, quais eu, portanto, eu, felizmente, não tenho nenhuma sequela, nunca me apercebi. Agora estou a tomar na mesma, como já estava a tomar na mesma, o anti-hipertensivo, aspirina 100, um bocado por profilaxia, segundo diz o médico, deu-me uma cinvastatina a 10 miligramas por dia, porque eles não sabem qual o motivo, porque não sou fumadora, não sou diabética. O meu colesterol está dentro dos parâmetros normais, aliás, o bom colesterol é baixo. O que é que eu hei de fazer? A única coisa que eu sinto, Professor, é no antebraço direito, esquerdo, digo, de vez em quando uma dor que não é assim muito incomodativa, eu até penso que se calhar que a testa deve ser mais um bocado mais sugestão, que eu sinto isto. Quais os cuidados que eu deveria ter? Vamos ouvir o Sr. Professor, resta-nos um minuto, Sr. Professor. Não é a primeira pessoa que se descobre que tem uma obstrução completa de uma carótida. Isso habitualmente é feito lentamente, se for repentino por um êmbolo, se for ao longo da vida. Nós vimos muito bem feitos, o nosso organismo está muito bem feito. E as outras funcionam para compensar essa, não é? Vai pelo lado esquerdo e compensa dentro do cérebro, compensa a circulação que devia de ir por ali. Tem que tomar o antipertensivo, é indicado. Tomar uma estatina, está indicado, está visto que tem um fator de risco aterogênico, se calhar é familiar. Mas pode viver muitos aninhos sem ter nenhum AVC, desde que as tensões andam controladas. As tensões têm andado controladas. Tem obrigação de praticar atividade física diária e de se alimentar. Eu vou acometendo a hidroginástica. Hidroginástica, hidroginástica. Nós nascemos com duas perninhas, Sr., andar a pé é o melhor tudo. É para caminhar. Caminhar, que é mais barato. Alimentação cuidada. Alimentação também não usamos. Alimentação mediterrânica e boa disposição. Não se preocupar com isso. Muito obrigada. Agradecemos-lhe a si, Maria, obviamente a sua participação, a todos os nossos telespectadores que participaram e aqueles que não participaram, mas que nos fizeram companhia. Sr. Professor, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso consultório. Espero que volte cá muitas vezes. É muito bom estar aqui consigo. Muito obrigada por ter estado connosco durante 50 minutos. Foi aqui uma maratona de consultório hoje, Sr. Professor. É uma grande satisfação sempre minha vir aqui e é um motivo de felicitação para vós porque já estes tendo sete letras de ouro inscritas na luta contra o AVC. Tendes que chegar a 14. Muito bem. Tendes sete. Vamos lá, vamos lá. Estamos a meio. Estamos a meio. Sr. Professor, muito obrigada. Obrigada também aos telespectadores. Amanhã estamos de regresso para mais um consultório. Vamos falar de apneia, de sono e obesidade. Por isso mesmo, conto consigo desse lado. Até lá. Tenham um bom final de tarde. Deixe-me ficar na companhia do Porto Canal. Até amanhã.